Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês um desafio da Artemis Full Movimentação. Então eu tenho itens aqui de movimento, Tab de Ninja, Caçadora de Coração, Arco Dourado, Fatal de Acelerada, Laminalada e um Aziz aqui que não é um item de movimentação porque simplesmente não tinha mais item de movimentação pra colocar aqui. E por que a Artemis, né? A Artemis ela sempre foi um caçador bem prejudicado aí pelo preconceito das pessoas, né? Ah, que a Artemis ela não tem escape, a Artemis é muito ruim, mas depois desse patch aí parece que todo mundo quis jogar de Artemis, tá ligado? A Artemis passou a ter escape, a Artemis passou a ser boa, sendo que ela continua sendo a mesma Artemis. É meio que retardadice das pessoas que jogam Smite, que seguem a metinha. Mas como eu gosto de Artemis, eu tô fazendo uma build bem alternativa pra ela e eu espero que dê certo aqui. O Ribor já tá querendo me pokear. Sim que eu gosto, Riborzinho. Vamos nos divertir. Ah, belona, velho. É da Smite Dedê, é um noob lixo. Oh, my fucking. Então, ok, Ribor. Vou ficar no seu pé durante a partida, tá? Não tem problema. Vamos brincar. Eu sou a caçadora e você é a presa. Ai, que delícia, cara. Bom, vai ser bem complicado fazer essa build, porque ela tem um custo até meio salgadinho, tá ligado? Mas vamos ver o que dá pra fazer aqui. Eu vou ter que fazer a Fatalis depois, a Caçadora de Coração logo em seguida, pra poder estacá-la. E lembrando que eu não posso morrer, porque se eu morrer eu vou perder a metade dos stacks da minha Caçadora de Coração. Nossa, por que você não aceitou a Belona, Sila? What the fuck, né? Era pra acertar a Belona, Belona, ela tava enraizada, cara. Ok. Nem todo mundo tem visão. Então, vamos terminar a Fatalis Acelerada, meu primeiro item de movimentação aqui. E cadência. Fatalis Acelerada em Artemis, já falei pra vocês, é GG. Acredite se quiser, a Fatalis Acelerada é um item excelente. Tem alguém morrendo ali. Foi a Baster do meu time. Eita. Você é ousado, hein, cara? Ousadia. Eita. Fica desarmando as armadilhas, vai. Fica desarmando as armadilhas pra você ver o que que te acontece. E uma dessas aí sem pacota, queridinha. Vamos aqui. Ok. Voltei pra base. Já terminou a minha mana. Esse começo de Artemis é muito ruim, cara. E eu não vou terminar a minha botinha, eu vou terminar a Caçadora de Coração. Começar ela aqui, na verdade. Pra poder ter esses stacks, que vai ser muito complicado de estacar. Arena sempre é complicado de estacar. Já foi pro inferno. Oh, fuck, man. Sai pra lá, Poseidon. Sai, Melona. Ué, ultou pra fugir? Que, 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 que é isso? Bom, já dá pra fazer o level 2 da minha Caçadora. Vou upar minha ultzinha aqui também. Caras, acreditem ou não, velho. Caçador tem que ter movimentação. É claro que você não precisa exagerar que nem eu. Porque eu sou eu, né? Mas... Caçador tem que ter movimentação, cara. É uma regra básica de sobrevivência. Nossa, que time podre que fica recuado. Vem cá. Vocês dão dois dias pra lançar um crack na minha cara. Desculpa aí, Belona. Vai me atingir, não. O pessoal tá fazendo builds pra Belona. Builds de assassino, etc e tal. E eu tô, tipo assim, what the fuck, man. Que pessoas são essas, tá ligado? Que, tipo, velho, por mais que a Belona esteja overpower, galera. Ela não é um assassino. Me desculpem aqueles que acreditam. Eita, Rebo. Tá me focando. Essa Smite Dedê, cara. Não, cara. Como você é lixo, cara. Bom, Caçadora de Coração terminada aqui. Depois a gente vai pra uma botinha. Então vamos começar a estacar a nossa Caçadora de Coração. O engraçado é que a partida tá uma bosta, tá ligado? O time deles parece que tá com medo. Morri. Ah, o fucking man. Perdi meus stacks. Eu já não tinha nada, perdi nada que eu tinha, tá ligado? E eu sou top dano, tá? Não tenho nem Exector, nem o maldito do Shireval lá que todo mundo insiste em fazer aquela bosta. Bom, vamos lá. Botinha agora, claro. Precisamos de mais movimentação. O mais interessante é que, tipo, a Rela do meu time não tá com bacana, tá fazendo polinomia, que ele tá querendo fazer dano, velho. Porque eu tô achando uma coisa bizarrézima. Mas tudo bem, né? Vamos que vamos. A gente ainda tá ganhando essa partida. Olha o Ribom me focando, ó. Olha ele vindo, ó. Ó, ó. Ó, Smite DD só tem lixo, meu Deus do céu. Como é que pode um ser desse jeito jogar Smite? Vou focar o Sirius. Não é um Ribom de bosta. Belona de Shaival, Azir. O pessoal tá pirando nas builds de Belona. Com bacana, se você não fizer defesa, infelizmente não vai funcionar não, cara. Você vai ficar um... Um pezinho morto. O tosso bill. Nossa senhora! Pera aí, gente. Foi duas últimas que eu tomei, velho. Olha. Sério que vão me focar dessa forma? Tem sido assim, tá? Tem sido assim. As partidas que eu tô jogando, tipo, o cara larga todas as skills em cima de mim e, tipo... Só tem ele no time, tá ligado? Vou reclamar não, porque... Se eles tão fazendo isso é porque eu sou famoso e isso tá... Isso pra mim é legal, tá ligado? Morreu. Agradeço a fama. Ó. Olha o dia... Esse Ribom é lixo, cara. Ele só me vê na... Só tem eu na partida pra ele, tá ligado? Só tem eu na partida. Morram, gatinhos. Obrigado. Bom, a gente vai fazer agora o nosso Azir. Eu posso fazer o Arco Dourado também, tá? Mas eu vou fazer o Azir e, embora não seja o meu item de movimentação, eu tô precisando dessa penetração pra poder matar aquela Belona ali. Ó, o Thor subiu. Ó, o Ribom já tava... Um tomei um Kraken. Já era. Cara, parece que, tipo assim, só tem eu no time, tá ligado? Peguem... Boa! Nossa! Boa! A Silla jogou muito, a Hela jogou muito agora. É... Parece que só tem eu no time, tá ligado? Peguem o Sirius. Não tem mais ninguém no time. Solta o Kraken, vai você, vai o Thor, vai todo mundo. Usa todas as ultis em cima do Sirius. Acabei morrendo pra Belona, né? Olha! O Kraken mesmo nem me acertou. Nossa, o Thor tá de piscar de combate, cara. Que bizarro. Agora que eu vi. Eu preciso estocar, Tim. Deixa esse toque pra mim. O Thor subiu. Vamos ver onde que ele cai. Subiu, não. Pra onde que o Thor foi? Eu perdi o Thor de vista. Vamos lá. Bom, como vocês podem perceber, eu estou sendo focado. E é o que acontece every day. Boa, Silla. Boa, Silla. Boa. You have lain an enemy. Vamos defender essa carrocita. Cara, eu adoro uma fatales acelerada, velho. Boa. Vou terminar o meu Azir aqui. E aí eu já pego uma cadência bem da hora. E eu já vou começar a minha lâmina alada. Eu vou fechar minha build com arco dourado. Ah, passiva da Artemis, da crítico. Você tem que investir em crítico. Foda-se. Essa build aqui é um desafio. E os desafios devem ser cumpridos. Tomei um Kraken. Quase. Ah, ele conseguiu fugir, cara. Oh, Kraken. Será que o Thor subiu? Eu tenho velocidade pra fugir. Cara, ela tá muito rápida. Ela vai ficar mais rápida ainda com a lâmina... Ah, fuck, man. Tô fora. Ela vai ficar mais rápida ainda com a lâmina alada e com o arco dourado. Então, assim, ela vai ter o escape, tá ligado? Porque ela já vai ser veloz. Por si só. E ainda vai ter o efeito da lâmina alada quando possível. Ela fica muito legal. Eu gosto de Artemis veloz. Deixa eu estocar, time. Eu preciso estocar. Estou estocando. Pô, aquele time deles também é meio covarde, né? Belona. A build da Belona. Full cadência, cara. Os caras tão viajando nas builds de Belona. Ele teve que lutar. Mata a Hela. Boa, Hela. Boa, Hela. Você é demais. Mereceu um Você é demais. Porque ela foi atrás do Ribor, que estava sem life. Matou o Ribor. Depois veio e conseguiu tirar a Belona, que estava matando ali e morrendo também ao mesmo tempo. Boa, time. Jogou muito. Olha a velocidade dessa bicha louca. Olha a velocidade dessa Artemis, cara. Tá doido sou. Deixa eu sair daqui. E eu vou fechar com o meu Arquite Odourado. Vai me dar um críticozinho ali, bacaninha. E é essa a minha biose da velocidade da luz, tá ligado? Olha a velocidade da luz, tá ligado? Não tem como me pegar. Não tem como me pegar. Nossa, aquela Artemis está de... Rá. Foda-se, fugir do Kraken. Sai, Belona. Não me pega, não me pega. O Ribor passou que nem louco aqui. Eita. Morra. O Ribor passou. Fuck. Tô fora. Não me pega, velho. Eu tô de lâmina alada. Eu tô de... Nossa. Não tem como ela me pegar, velho. Minha velocidade é maior do que tudo, tá ligado? Foge, Thor. Super. Nossa, a Hela tá destupendo aquele rebolixo da Smite Dedê, velho. Lol. Chegando. Nossa senhora. Não tem como... Boa, Hela. Não tem como matar uma Belona de Deus físico, cara. Ela fica muito forte contra um Deus físico, mas ela não tem proteção mágica. Ela não tem proteção aqui. Que build é essa que esse cara tá fazendo? Eu fico pensando assim, cara. Muito louco, né? Porque ela é um guerreiro. Então ela já tem uma certa proteção. Se você colocar mais proteção pra ela, ela fica, tipo, bem... Bem... Bem forte nas batalhas, né? Resiste bastante. Mas os caras simplesmente não estão colocando. Olha isso, cara. Tá me enfocando, velho. Olha lá. A Hela tá matando a Belona muito fácil, velho. Ela não tem defesa mágica. Ela tem defesa física e tal, mas ela não tem proteção mágica. A Hela tá fazendo a festa, velho. A Hela tá fazendo a festa, cara. Você é demais. Ai, que f***. A Hela tá fazendo a festa, velho. Ah, quer vim. É, já era. Nossa senhora. Até que aguentei muito tempo, velho. Até que aguentei muito tempo. Tá bom, né, cara? Tá bom. Foi divertido. Tô ali, ó. 4 barra 5 barra 20. Quem deu mais assistência que eu? Só os Kumbaskarnas. Meu time estuprou. O Rebo foi estuprado. Estuprei ele ali. Dei uma solada bacana nele. E tá aí, né? Minha Artemis velocista. Não consegui... Minha caçadora de coração não ficou full. Acabei morrendo. Mas tá ótimo. Ah, vagabundo. Eu ia entrar dentro da base pra te pegar, hein, safado. Quem é que tá ali? É a Belona? Vem cá, Belona. Nossa senhora. Nem com o Scud Submundo. Cara, foi tudo isso daqui, velho. Foi tudo isso daqui, cara. Ela fez full cadência bizarra dos infernos. Vamos acabar logo essa partida. Sou top dano ainda, ó. Fiquei top dano. E vocês podem ver que eu não coloquei Fúria. Não coloquei Era Alto da Morte. Não coloquei Exector. Não coloquei Charval. Não coloquei Lâmina de Kim. Então vai muito da forma com que você joga. Vai muito da build que você monta. Nem sempre os itens de dano que você acha que vão dar dano vão te ajudar tanto na partida. Então é muito daquilo que você faz e muito daquilo que você estuda sobre o jogo, tá? Bom, tá aí pra vocês a minha build. Ai, carai. Tá aí pra vocês a minha build. Velóis da Artemisia. Espero que vocês tenham gostado. E não existe meta. Foda-se.